Bom dia! Hoje é quinta-feira, 29 de junho, e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixado. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até as 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre saúde animal, avanços da medicina veterinária, combate a maus tratos e programas de atenção aos animais, especialmente aos animais abandonados. Para tratar do tema, eu recebo o vereador de Praia Grande, Cadu Barbosa, Cadu, seja muito bem-vindo novamente à nossa bancada, um excelente dia. Obrigado, a gente que agradece. E também o veterinário e aniversariante do dia, Eduardo Filete. Eduardo, em primeiro, parabéns. Muito obrigado. Deus te abençoe, um novo ciclo ótimo, com muito mais conquista, com muito mais crescimento. Seja muito bem-vindo à nossa bancada pela primeira vez aqui comigo. Isso. Um bom dia. Queria agradecer a produção do programa pelo convite e o Cadu também, você. E aí, precisamos fazer um bom programa, esclarecendo dúvidas do telespectador, enfim. Falando sobre o mundo animal, que é um mundo fascinante, né? Fascinante, sem dúvida nenhuma. Eu tenho três lá em casa, costumo dizer que se tivesse como pegava, mas... Meu marido é que fala. Outro dia meu marido foi para Cananeia e tinha um... Tipo um cão, um pastor, abandonado. E grudou no meu marido. Aí ele me ligou e falou, me mandou um vídeo e falou, posso levar para casa? Eu falei, ah, acho que não, né? Num apartamento com três, dois chitsos e um golden, não dá. Mas eu gostaria muito e sou admiradora de quem defende a causa, porque eu acho que, de fato, os animais fazem a diferença na nossa vida. E você que acompanha o Bom Dia Baixada pode participar do nosso programa a partir de agora pelo nosso WhatsApp. O telefone já está aí na tela, é só enviar sua mensagem de texto ou seu vídeo para a gente e interagir com os nossos convidados. Filete, como veterinário há 30 anos, como é que você avalia os avanços do ponto de vista da medicina veterinária? Os tratamentos estão, de fato, mais avançados? Ah, com certeza. Há 30 anos, muitas coisas mudaram, né? Antigamente a gente não tinha... Quando eu vim para Santos, né? Porque eu sou de Santos, mas quando eu formei, fiquei um ano nos Estados Unidos, trouxe o primeiro raro-x para cá. O primeiro raro-x veterinário, que era de 100 miliampéres e ficou 10 anos sendo um dos únicos abaixada. Hoje o raro-x é 300 miliampéres, são raro-x digitais, né? Mudou muito, parte laboratorial. Hoje o cachorro faz exame de sangue. Exame de fezes, exame de urina sempre fez, mas exame de sangue de uns 25 anos para cá. Ultrassom de uns... Começou a se tornar constante de uns 10 anos para cá. Mais intensamente de uns 5 anos para cá. Antigamente o ultrassom era preto e branco. Então você não tinha como... De uma imagem... Até humano também, né? Se você pegar o ultrassom de 30 anos, chamar um ultrassomografista humano, ele vai te falar que era muito ruim, né? Hoje os aparelhos são coloridos, com detalhamento. Com uma nitidez muito melhor, né? A fibra é até diferente o aparelho. Então os aparelhos são melhores, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. E tudo, por exemplo, a parte de quimioterapia, a parte de hormonal, essa parte endocrinologia melhorou muito, então avançou muito a profissão, né? Dentro da tua experiência, na tua avaliação, o que de melhor aconteceu e o que de melhor foi desenvolvido em prol da saúde dos animais, na tua avaliação? Ah, eu acho que a sociedade, lógico que não todos, mas a sociedade hoje em dia nós temos vereadores, temos médicos veterinários que apoiam a causa. Trinta anos atrás, quando eu pegava bicho na rua e doava, muitas pessoas achavam que era maluco, muitas pessoas achavam que tinha que pegar criança, muitas pessoas apoiavam, mas era assim, uma minoria apoiava, que eram aquelas pessoas que... E a maioria criticava. A maioria criticava, entendeu? Então, quando eu falei a primeira vez que os donos de gatos, que tem muitos gatos, assim, deviam ganhar um prêmio da prefeitura porque, de uma certa maneira, eles estão diminuindo o abandono de animais na rua, né? Sim. Se sobrecarregando, que ninguém quer ter 70 gatos numa casa, mas que as pessoas faziam isso porque as pessoas tinham essa comoção, tudo. As pessoas achavam que, pô, isso é loucura. Depois foi provado que não. Então, houve um respeito. Antigamente, nós tínhamos câmara de gás aqui em Santos, tínhamos muita batalha... A carrocinha, né? É. Tivemos muita batalha para acabar esse sofrimento. Hoje já tem sistema de adoção, sistema de castração. Então, melhorou muito, né? Embora a sociedade também, a população também cresceu muito. Esse problema da crise no nosso país também, muitas pessoas também não justificam, mas abandonam os animais. Então, tudo isso também faz parte de uma cidade que se torna uma região, né? Uma região metropolitana. Uma região, eu acho que a gente tem que pensar do ponto de vista de região metropolitana, né? É, onde a pessoa vem passar um fim de semana no Guarujá e solta um animalzinho. E lá deixa. E deixa um animalzinho. Onde as pessoas saem aqui da Zona Leste e muitas vezes deixam o animal da Zona Noroeste. Mas, graças a Deus, que é uma minoria. Mas uma minoria de muita gente também atrapalha. Faz um fluxo muito maior, né? É, um fluxo muito maior. Animais de idade, animais... Doentes. Doentes, tal, que as pessoas muitas vezes soltam na rua. E aí ficam para protetoras, para os veterinários que ajudam na causa. Que antigamente eram muito poucos. Hoje tem um número bem maior. Cada cidade pelo menos tem um ou dois. O que facilita muito. Antigamente era um ou dois na região inteira, né? Então a gente sofria muito porque eram cinco, seis atendimentos por dia. E às vezes impactava no fluxograma da tua empresa. Hoje já temos um pouco mais de equilíbrio nessa relação de alguns poucos veterinários que ajudam. Mas pelo menos tem um ou dois em cada cidade. Em cada cidade. Cadu, falando em adoção, você é vereador de Praia Grande, mas é um defensor ferrenho dos animais. É, quem te acompanha vê a tua luta, a tua batalha. E em casa você tem nove cachorros, é isso? É, isso. Como é que começou essa história, Cadu? Na verdade, primeiro eu queria dar parabéns para o Filete, né? E dizer que é uma honra estar aqui com ele porque eu admiro muito o trabalho do Filete. Eu conheço o trabalho dele há muito tempo. A gente ouve falar muito dele. Apesar de ser uma cidade vizinha, a gente acompanha muito o trabalho dele. Na verdade, essa questão começou com a minha mãe. Minha mãe é cachorreira. Minha mãe pegava cachorro na rua, colocava dentro de casa. Isso veio da minha avó, passou para a minha mãe. E é muito legal que as pessoas sabiam que minha mãe fazia isso. Às vezes, cavalo que estava machucado na rua, eles amarravam no portão da minha casa porque sabia que ela ia cuidar. E minha mãe, Filete, ela não tinha essa mania de levar no veterinário porque naquela época não tinha muito essa estrutura. Minha mãe, ela era curandeira. Então, ela pegava o cavalo, pegava, achava que umas ervas e colocava na pata do cavalo ou em uma área que o cavalo estava com uma ferida e curava. Mas a gente sabe que não é essas ervas que ela colocava. Era a fé, o carinho que ela tinha com o animal e melhorava muito. E a gente, né? Você, o ser humano, ele é produto do meio, né? Então, a gente viu aquilo. A gente, eu e meus irmãos, a gente pegou amor pelos animais por conta desse trato da minha mãe, né? Você tem quantos irmãos? Eu tenho mais dois irmãos. Todos têm cachorros? Ah, todos, né? Não tem como, né? Se juntar cachorradas, são quantos na família? Ah, acho que dá. Chega nos 20. 20 cachorros? Isso é, fora os lados temporários, né? Que a gente põe na casa de amigos também. Todos os amigos, a minha assessoria toda lá, não tem um que tem menos de dois. E você, assim como o Filete, percebeu essa mudança da visão das pessoas com relação ao trato dos animais? Eles enxergam hoje os animais, apesar do problema que a gente tem muito, do abandono, quando vem passar um fim de semana e deixa o cachorrinho, do abandono quando está velho, que é quando mais precisa, quando está doente, mas você também vê essa mudança de comportamento na sociedade? A gente acompanha isso porque, antigamente, o animal doméstico foi criado para ele fazer a segurança da casa, né? A questão era assim, ah, eu vou comprar, você pode ver que até a característica dos animais homens, na década de 90 e 80, era animal de grande porte, era... Pastora alemã, alemã, fila, fila... Era para cuidar do quintal da casa, né? Diferente do continente asiático, que era para dar responsabilidade para as crianças. Então, o japonês, ele pegava o cachorro, trazia para casa para fazer o filho limpar as necessidades, o cocôzinho do cachorro, para dar água, para dar comida, criar uma responsabilidade. O brasileiro começou com isso na questão da própria segurança, do quintal. E hoje a gente vê um número grande de animais de pequeno porte porque as pessoas estão indo para apartamento e eu acredito que a população colocou o animal como membro da família. Sim, isso sem dúvida. Eu acho que a gente teve realmente uma transformação. Pegando o teu gancho, hoje a gente vê que dos quintais eles entraram para as salas, para os quartos e são tratados muitas vezes como membros da família. Tem famílias que não têm filhos e escolhem ter cachorro. Por que disso? O que o cão desperta no homem? É, tem muitos estudos no mundo. Para a gente chegar nessa conclusão, vão ter várias teorias. Na minha conclusão, a conclusão simples, concordando com o Cadu, que é uma coisa que hoje em dia o mundo está um pouco mais frio, um pouco mais... bem mais agitado, né? Por exemplo, antigamente a pessoa, ela saía mais na rua a pé, por exemplo, você vai para um local, hoje já havia a logística, por exemplo, você vai para o local que você vai, pô, será que tem estacionamento? Será que não tem? As pessoas têm medo às vezes de parar o carro 100, 200 metros do evento, né? Às vezes com um filho pequeno, mulher desacompanhada, né? Então já tem uma problema maior, depende do lugar que você vai e tal. Então a pessoa fica mais dentro de casa também. Lógico, a pessoa trabalha, vai para a academia, faz N coisas, mas a pessoa fica muito em casa também. E com isso, as pessoas querem ter um aquário, um cachorro e tal. E porque o cachorro geralmente é o gato, o cachorro e tal, eles são amor assim, incondicional, né? Eles não vão, por exemplo, eles estão lá com o morador de rua, se você chamar o cachorro lá e dar uma comida para ele, ele fica com você, mas ele não entra no seu carro. Muitas vezes não entra, porque ele prefere ficar com o morador de rua. É uma relação de lealdade, eu acho, né? De lealdade, né? Tem histórias que a pessoa morreu, o cachorro ficou lá no cemitério, enfim, essas coisas todas. Então, eu acho que por isso, as pessoas que não conheciam as famílias descobriram, né? Assim como o Cadu, descobriu pela mãe dele, a minha mãe também gostava de animais, meu pai, nós tínhamos sítios, então a gente tinha... Você foi influenciado pelos teus pais na profissão? Eu sempre, desde moleque eu gostei. Com cinco anos eu falava que eu queria ser veterinário ou diplomata, né? Eu sempre falei, porque diplomata é o que eu achava bacana, né? Nem sabia muito o que fazia um diplomata e veterinário, mas com 13 anos assim eu nem sabia. Já sabia. Sim, sempre todos os meus trabalhos aqui no Santa, todos os meus trabalhos na minha formação foram todos com animais. Por exemplo, era trabalho de biologia, era com aranha, com cobra, eu sempre voltava para essa área, né? Então, desde meus professores, desde primária já sabiam que eu talvez seguisse para... E era uma coisa difícil, porque hoje em dia, você falava que fazer medicina veterinária em Santos, as pessoas eram contra, porque a maioria queria fazer engenharia, direito, medicina... Eu já ouvi muito dizer, tem muita gente que diz que o médico veterinário é o médico frustrado que não passou em medicina, o que é um absurdo, né, Filete? Porque a medicina veterinária, apesar de a gente ver cada vez mais tratamentos dos animais próximos ao tratamento dos humanos, eu mesma estou medicando o meu cachorro com antialérgico, estou dando antibiótico humano para tratar de uma traqueíte e é o mesmo remédio, eu costumo brincar com a minha filha, que é o mesmo remédio que ela está tomando. Então, assim, a gente tem muita proximidade hoje de tratamento, de medicação. Mas, quem é médico é médico, quem é médico é veterinário, né, é outro universo. Veja bem, na época que eu formei, não existiam as faculdades particulares, né, que eu ia ter vestibular, então o vestibular era 70 para 1. Então, eu acredito que nessa época está fora. Hoje em dia, na questão do vestibular, a medicina ainda considerou uma cena vestibular mais difícil. Não que naquela época não fosse, mas é que naquela época só tinham 21 escolas de veterinários do país, que eram as 20 federais e estaduais e alfenas, que era a única particular, que era muito caro, mas também era integral tudo. Então, existia esse problema, você tinha que passar no vestibular de 40, 50 para 1. E todos no mesmo dia, USP, UNESP, Federal do Rio, todos no mesmo dia. Até para dar uma diluída, né, para fazer o candidato escolher mesmo. Então, você poderia fazer um vestibular no meio do ano e um vestibular no final do ano. Era a sua chance de você passar. Então, eu não acredito que tenha isso. Hoje em dia, a medicina é uma profissão que, por exemplo, é mais complicada de entrar no vestibular, as particulares são o custo mais caro, não que o veterinário seja barato. Mas a medicina é mais cara, com certeza. Então, às vezes a pessoa não consegue entrar na medicina por alguma coisa e deriva para alguma outra profissão da área de saúde. Isso existe também. Isso existe, eu pego estagiários, que às vezes eles gostariam mais de ser médicos que veterinários. Existe. Não, é uma realidade, mas existe isso também. As pessoas que falam isso, existe uma porcentagem. Se a gente não falar isso, a gente está mentindo. Isso é uma porcentagem. Mas eu acredito que muita gente gosta e os veterinários mais antigos, não. Porque naquela época o vestibular era muito difícil para você entrar, que tinham poucas faculdades. Agora, a pessoa se adapta. Tanto que hoje, a metodologia de ensino hoje, você aprende remédios veterinários. Que tem remédio veterinário para quase tudo. Quando eu formei, não existia remédio veterinário. Tinha só uns vermíficos, uns remédios para pulga e tal. Aí a gente usava todos os remédios humanos. Humanos. Então, às vezes eu pego o estagiário lá, o veterinário mais novo. Pô, mas vocês conhecem muito de medicina humana. Porque a gente receitou muito remédio humano. Então, por exemplo, está em falta um remédio veterinário tal. A gente sabe qual... Substitui. Cinco, seis da medicina humana. Por quê? Porque nós estudamos medicina humana, homeopatia, medicina chinesa. E agora os remédios veterinários que a gente foram introduzindo. O pessoal que a gente está formando agora, ele já tem mais uma noção de remédios veterinários. Veterinários do que humanos. Porque a plena de remédios veterinários está muito grande agora. Então, eles não têm tanta noção de remédios humanos, quanto nós que somos reformados há mais tempo, porque a gente aprendeu assim, porque não tinha remédio veterinário. E isso também é um avanço, né? É um avanço. Isso é mais parte do avanço. Porque às vezes o remédio tem sabores, né? Tem sabor. Você vai dar um remédio humano para o animal. Por exemplo, eu vou dar uma cefalosporina humana para problema de pele, um antibiótico. Causa muito vômito no animal. A veterinária já tem uma adequação. Então, já causa um pouco menos. Aí você usa como protetor de estômago. Mas assim, a humana, ela causa mais problemas do que a veterinária. Então, isso é muito bom para quem está formando, para quem é novo, porque vai pegar uma medicina veterinária mais enxuta. É muito mais fácil trabalhar agora. Do que há 30 anos atrás. Lógico, é muito mais fácil trabalhar agora. O amor das pessoas. Eram menos pessoas que amavam, mas elas gostavam muito. E você não tinha recurso nenhum, né? Se é o cachorro está com a barriga grande lá, você bate um raio-x de uma massa, ó. Deve ser um tumor. Vamos operar. E a maioria ficava bom, mas também, tal. Você não fazia um exame de creatinina, ureia, para ver como é que está o rinho, o fígado. O fígado. Você não fazia nada, tal. Então, você ia para uma cirurgia, como toda cirurgia era de emergência. Cadu, levar o cachorro lá com a barriga grande ia ser emergência. Porque nós não tínhamos. Hoje você faz ultrassom, fala, o cachorro está com o tumor no baço, é fácil. Vamos operar. Ah, mas a creatinina está alta, vamos primeiro dar um soro, vamos fazer um tratamento, baixar esses níveis renais, para a gente conseguir operar. Antigamente não tinha isso. Não tinha nada disso. Aí você operava e tratava. Mas se tivesse uma intercorrência dessa, o resultado não poderia ser não tão bom, né? Hoje você já tem métodos de falar. Até a questão de prognóstico, né? Sem dúvida. Você pega um cachorro, por exemplo, de 15 anos, com todo o turictérico, e você faz exames, todas as enzimas hepáticas dão muito alto, você já vai investigar a nutração. Antigamente você não tinha esse nível de aparelhagem, de aparelhamento. Também a cobrança era menor, mas era mais difícil trabalhar. O quem forma hoje tem muito, muito mais condição de trabalhar com mais firmeza do que antigamente. E com mais precisão também, né? Com muito mais precisão. Muito mais precisão. Cadu, uma das bandeiras que você defende, quem te acompanha nas redes sociais percebe isso, é a adoção ao invés da aquisição. E geralmente na adoção nós temos os cães sem raça definida, que são os vira-latas. Vira-lata também é raça nobre, né? Claro que é. E na verdade, parte do princípio que a gente... Eu acredito que o animal não é um produto. Então eu sou totalmente contra a venda, né? Então a gente tem tanto animal para ser adotado e as pessoas trabalhando nessa questão da venda. A gente não conseguiu proibir a venda na minha cidade, porém a gente está com uma lei lá que a gente vai colocar muito obstáculo. Porque a gente acha que tem que trabalhar essa questão da adoção. Até porque tem muito animal para ser adotado, né? Muito, muito, muito mesmo. A gente vê o centro de controle de zoonoses de todas as cidades do Brasil lotadas de animais, querendo, sabe, levar carinho, levar amor para um lar. É apesar de todos os esforços, né? Porque a gente vê o trabalho. Quem está dentro de um centro de controle de zoonoses, por exemplo, quem está dentro da Codevida, As pessoas que são voluntárias dentro de projetos, elas de fato gostam do que fazem, né? Gostam e tentam muito arrumar um lar para esses animais, mas tem uma dificuldade. A concorrência com essa questão da moda, de ter um pug, de ter um lhasa, de ter, sabe, um cachorro de raça, é muito grande. E às vezes o vira-lata vai dar o mesmo amor que aquele pug, que aquele lhasa, que qualquer outro animal. Mas assim, para a gente, a questão hoje era não tratar o animal como um produto. E hoje o que a gente vê... Há um mercado, né? Há um mercado muito forte. E abrimos este bloco com o esporte. Com uma atuação bem abaixo do esperado, o Santos foi derrotado pelo Flamengo e saiu atrás na disputa por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O Peixe foi batido pelo Rubro Negro, perdão, por 2 a 0 jogando fora de casa. No primeiro jogo válido pelas quartas de final da competição. A partida de volta acontece apenas no dia 26 de julho, final do mês que vem, às 9h45 da noite, na Vila Belmiro. E para passar para a semifinal da competição, o Peixe precisa ganhar por três gols ou mais. Um novo 2 a 0 leva a disputa para os pênaltis. O Alvinegro Praiano volta a campo no sábado, às 7h da noite, contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, pelo Brasileirão. Vou te dizer que a disputa não é fácil, não. Ganhar de três... Aliás, Flet, você é santista, né? Sim. Tem uma... É conselheiro de Santos também? Sim. Tem uma... Dificuldade. Uma dificuldade aí para passar para a semifinal, hein? É, acho que está... Difícil, hein? Está sempre a dono de jogo o Santos, né? Ataca com muita gente, dá muita vulnerabilidade para contra-ataque, chuta pouco no gol, tem que acertar o time. Mas realmente... É, mas... Tudo pode acontecer, né? 3 a 0. O Palmeiras está perdendo de três, o time empatou, né? É, empatou. Mas prepara o coração, né? Prepara o coração. E não pode tomar gol, né? Não pode. Porque se tomar gol, aí fica... Aí tem que... A coisa complica muito, né? Tomara que não vá para os pênaltis, né? Que é sempre um sofrimento quando vai para pênalti, né? É, mas aí pelo menos fez os dois a zero, né? Ai, não sofrimento. Não, tomara que faça três. Aí o Santo Wanderlei vai garantir para a gente. Exatamente. E do esporte, vamos falar de algo que eu já venho anunciando aqui durante esta semana. Os blogs do Santa Portal. A mais recente novidade do portal de notícias do sistema Santa Cecília de Comunicação. Em duas semanas de funcionamento, já foram cerca de 30 mil visualizações. Ao todo, são 13 blogs feitos por 12 colaboradores. Os temas são dos mais diversos. Cultura, gastronomia, porto. Um dos maiores conhecedores do esporte regional, o apresentador do programa Esporte por Esporte, Armando Gomes, é um dos destaques, com o blog do Manduca. Você que me acompanha no rádio, na TV, no jornal, né? Agora eu convido você a me acompanhar no blog. O blog do Santa Portal, né? Você sabe que notícias existem a todo instante, a todo momento, diariamente. Vamos mandar brasa, ok? Outro apresentador da Santa Cecília TV também tem um espaço para escrever. Maxwell Rodrigues, do Porto e Negócios, aborda os principais temas relacionados ao Porto de Santos. O blog hoje é algo fundamental e importante para qualquer segmento, porque nós temos aí principalmente as novas gerações se utilizando aí desses recursos para poder comunicar e estar cada vez mais bem informados. Particularmente, para mim, é uma experiência única compor aí este blog e fazer parte aí desse rol de especialistas hoje que a Santa Portal vem disponibilizando aí para toda a sociedade e o mercado da nossa região. Já o antropólogo e professor da Unisanta, Daryl Champlin, aborda temas ligados à saúde, espiritualidade, ciência e meditação. Os textos vão ser publicados semanalmente. O meu blog, ele envolve tudo, desde coisas das mais simples, mais recentes, desenvolvidas cientificamente, como também envolve essa parte da saúde, da física quântica, meditação, saúde integral. Então, essa é a ideia dele. E no Caderno Regional desta quinta-feira, você vai ver todos os detalhes sobre a votação do orçamento participativo de Santos, onde a população da cidade vai poder indicar como deseja que a Prefeitura priorize os investimentos e metas em 2018. O Caderno Regional começa às sete e meia da noite. E voltamos a falar sobre saúde animal, avanços da medicina veterinária, combate a maus-tratos e programas de atenção aos animais. Para tratar do tema, eu recebo hoje o vereador de Praia Grande, Cadu Barbosa, e o veterinário Eduardo Filete. Você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp. Aliás, Filete, você também escreve para o blog, né? É, eu fui convidado aqui pela família Teixeira, pelo Gustavo Klein, né? Então, eu já fiz o meu primeiro artigo que fala sobre pulgas, né? Pulgas, eu li o artigo. Que é um artigo, assim, é uma coisa comum, mas hoje nós temos diversos tratamentos, como banho, ah, mas hoje é fácil dar o comprimidinho. Sim, mas o comprimido é caro. A gente tem que também dar alternativas, né? Nem todo mundo pode comprar um comprimido para combater pulgas por três meses, carrapatos e tal, ou pelo mês. Tá na faixa de 60, 70 reais o comprimido, né? Depende do peso. Se você tiver um Hot Valley, pode ser até mais caro um cachorro. Então, é uma coisa que é uma tecnologia moderna, mas também vai pagar o preço das 10 anos de pesquisa e tal. Então, infelizmente, nem todo mundo tem esse acesso. Então, a gente também tem que falar do sabonete, do cuidado na casa. Então, a gente relata sobre todos os aspectos da pulga, né? E como a gente pode combatê-la de uma certa maneira sem fazer mal para o cachorrinho e para o gato. Cadu, como é que você avalia? Essa ferramenta, esse espaço, né? Eu acho que a informação, eu defendo sempre aqui que a informação é uma das principais aliadas, especialmente quando a gente fala de prevenção, quando a gente fala de políticas públicas. Como é que você avalia essa iniciativa? Não, eu acho muito importante. Você coloca uma pessoa que não tem informação num canal direto com a pessoa que tem informação. Então, ó, hoje eu estou tendo aula aqui com o Filete, né? Não, o que é isso? Nós não temos aula nenhuma. Não, para o que é isso? Então, estamos, viu? Estamos, né? E aí, antigamente, a gente não tinha esse acesso e hoje, com um clique, você acessa tudo isso. Tem as informações, você pode acessar um blog e ter esse cuidado maior, né? Então, é muito importante. Do ponto de vista, como vereador, na cidade de Praia Grande, quais foram os projetos, quando a gente pensa em proteção, em acolhimento, que já foram desenvolvidos e estão implantados na cidade? Então, em Praia Grande, eu assumi como vereador em 2013, né? A eleição foi em 2012. Sentando com o prefeito Mourão, a gente conseguiu criar o projeto Bicharada. O projeto Bicharada é um projeto único no mundo, né? Que são containers, três containers de castração que vão de bairro em bairro. Aí fala, mas por que não ônibus? Porque ônibus, ele não é certificado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, porque tem todo o trato. Tem o pré-cirúrgico, tem o cirúrgico e o pós, né? E a tricotomia. Tudo isso tem laudo da vigilância sanitária. Então, o ônibus, ele não tem autorização do CRMV. É isso, né, doutor? E aí, o que que acontece? A Praia Grande, ela não quer ficar na irregularidade. Os containers, eles são, são três módulos, um de 20 metros, dois de 20 metros e um de 40. Então, eles são grandes e ele tem uma estrutura muito, muito grande. E a gente consegue levar e ficar 15 dias em cada bairro. Então, nós lá... Uma média de, quando você fica 15 dias em cada bairro, vocês fazem uma média de quantas castrações? Ó, a gente faz, a gente chegou, a gente conseguiu fazer em alguns bairros 400, 500, depende do, da demanda. Às vezes, o container fica mais tempo no bairro porque vê a necessidade daquele bairro. O que acontece lá que a gente tem muito problema é a questão da abstenção. Muita gente vai lá, dá o nome, se cadastra para fazer e não leva o animal. Isso, para a gente, é ruim. Porque a gente... A média são 30 por dia. Você tira a vez de alguém, né? É, e daí não vai, isso daí é muito ruim. Por quê? As pessoas ainda têm medo de castrar os animais? Flete? É, e tem que ter feito uma pesquisa, né, com essa questão, porque muita gente, às vezes, por exemplo, marca aí por aquele modismo, machismo, aí o marido, às vezes, não quer, tem aquele, algum preconceito de castrar macho. Muitas pessoas, né, falam assim, não são todas, evidentemente, mas falam assim, ah, vou castrar o macho, pô, não queria ser castrado. Tem um pouco de machismo nessa história. Ainda tem isso? Tem, tem. Depende da condição socioeconômica, cultural, ainda tem um pouquinho desse machismo. Mas a cirurgia em si, ela é segura. A castração, ela é segura? Sim, veja bem, é, você, eu estou 30 anos lá, nunca perdi um animal de castração, com anestesia volar e tal. Logicamente que numa campanha, né, você não tem todos os requisitos de exame, por exemplo, que você possa fazer, por exemplo, numa clínica. Mas eu acredito que deve ter 99% de segurança, né, é uma cirurgia, como uma mulher que quando põe um silicone, quando uma pessoa que vai fazer uma cirurgia de pálpebras, quando vai fazer uma lipoaspiração, existe uma segurança. Lógico que assim, eu acho que até mais segurança que essas cirurgias. Mas logicamente, todas as cirurgias existem um risco. Mas assim, é um risco muito pequeno, é muito incomum acontecer numa clínica, e eu acho muito incomum também acontecer num sistema desse. Mas se você, a gente não pode também banalizar a cirurgia como se fosse o ato de você comer um chocolate, não é assim, né? E a castração, ela pode ser uma alternativa para esse controle populacional de animais abandonados? Esse é o objetivo? Eu acho que é maior. Hoje, para você chegar no bem-estar, você tem que fazer o controle populacional. Porque não adianta só trabalhar com isso, cuidar dos animais, e não fazer o controle populacional, você enxugar gelo. O doutor sabe disso, a gente, uma fêmea, ela pode trazer, acho que em cinco anos, mais de cinco mil, né? Filhotinhos, né? Que vai aumentando, aumentando, vai indo. e se a gente não fizer esse controle, a gente está perdido nessa questão. Então... Até porque, como nós já dissemos, não tem espaço para absorver esses animais, Não tem mesmo. E daí vão ficar na rua, aí vai causar acidente, vai trazer transtorno para a população animal. Para a população animal. E a gente fica louco, né, com isso. Mas, assim, eu acho que o controle populacional é o grande, grande... A grande questão. Estive em Porto Alegre, visitando lá o hospital veterinário da família Grendene. Lá tem uma... A prefeitura de lá criou uma secretaria específica na seda para a causa animal. Tive em Almirante Brown, na Argentina, que é uma cidade que controlou a população de animais. Então, visitei alguns lugares para trazer algumas ideias para a cidade, para a região. E a gente vê que, eles falam, o primeiro passo para você chegar no controle, no bem-estar animal é controlar a população de animais. Sem o controle populacional não tem bem-estar. Você citou o exemplo de Porto Alegre, eu já tinha lido sobre a secretaria que lá existe, e a gente fala muito sobre pensar de maneira metropolitana aqui na Baixada Santista. Vocês acreditam que a gente tenha condições de desenvolver, por exemplo, um plano metropolitano de tratamento e acolhimento dos animais de rua? A gente consegue pensar? Eu vejo assim, a gente criou uma frente parlamentar agora para discutir essa questão, mas a gente está, eu trato muito a questão do animal com a relação com a criança. Eu fui conselheiro tutelar e acho que toda cidade tinha que ter esse trato da questão de uma criança, ela não tem noção de muita coisa e o animal a mesma coisa. Para a gente, é a mesma relação. e assim, o que a gente vê é que falta esse trato. Não é que vai ter que ter conselho tutelares nas cidades, mas tem que ter um departamento específico que cuide disso, que vá atrás da denúncia, que apure a denúncia e hoje não tem esse trato, a gente não vê isso daí. E a gente, pensando nisso, a gente fez um trabalho e a gente vai enviar para o governador que é a questão do prefeito amigo da, existe o prefeito amigo da criança, prefeito amigo dos animais. para o prefeito ter o mínimo de condição, de leis contra os maus tratos, de respeito financeiro. Resfaldo financeiro. E aí, para ter esse título de prefeito amigo dos animais. A gente está criando um trabalho, aí depois eu vou até apresentar para o doutor para ver o que ele acha, o que ele pode também sugerir para a gente, mas a gente está querendo tratar isso de uma forma metropolitana. Não adianta, animal não tem fronteira, não adianta, para a grande cuidar da vida animal da sua cidade, São Vicente não fazer a sua lição de casa, não vai dar certo, a gente vai ter pelo menos mais jeito. Você concorda? Que essa é uma saída, Filete? O Mourão até, na Praga, ele tem uma facilidade que o Mourão ele tem esse pensamento metropolitano, de, por exemplo, colocar o BRT lá para interligar a cidade e tal, então, quando você pensa o grande, esse metropolitano, e hoje em dia as pessoas falam que não tem verba, mas tem que ter ideias, porque quando tinha verba também não se fazia. Hoje a gente sabe que o Brasil inteiro foi atingido pela crise. Mas aí agora tudo é crise, tem orçamento. A gente tem que planejar. O IPTU não baixou, aumentou mais que a inflação, então as pessoas tem que saber gerar, diminuir cargos comissionados que não estão sendo utilizados corretamente, porque hoje tem que, com a questão da transparência e tal, e tocar as veladorias das cidades. Eu acredito que a cassação seja um plano muito importante e eu acredito muito nas PPPs, nas parcerias privadas. Você é um defensor. Porque todo plano de governo está lá, PPP, porque muitos eu até ajudei a fazer, sem querer cargo. Eu fiz até para três prefeiturados aqui da região que competirem de CIA, eu não estava pedindo cargo, eu ajudei. Só que todo mundo fala em PPP, mas só que depois só querem fazer com ONGs e OSCIPs gigantes, essas OSCIPs às vezes falidas ou com problemas com o rabinho lá, não sei aonde e tal. Então eu acho que a PPP, se você pegar qualquer hospital radiológico humano, qualquer hospital hematológico, qualquer hospital de oftalmologia, eu já conversei com vários aqui da região e tal, todos eles têm horários ansiosos. Por exemplo, a ressonância magnética, tomografia tem que ficar ligada a noite toda para pegar o acidentado e tal. Então tem o porteiro, tem a segurança, tem a secretária, tem o operador, tem o médico. Então poderia ser feito 20 raios-x. E esse é o modelo que o Dori implantou em São Paulo, e que está dando certo e está resolvendo grandes problemas na cidade. Sim, eu falava isso bem antes do Dori, Lógico, ele já falava, mas assim, bem antes do Dori ser prefeito, eu já comentava sobre isso. Tanto que os planos de governo foram junto com o Dori, né? Eu fiz pano na gestão anterior de vários prefeiturados da região, tudo, só essa parte de animal, meio ambiente e tal, né? Então eu acho que é o que ele falou. E outra coisa que eu sempre comento é que ele falou de enxugar gelo. Por exemplo, tem uma, eu li no jornal outro dia, manifestantes vão fazer uma passeata contra a Codivida em Santos. Mas a Codivida trabalha. Claro. É o rito do serviço público que, por exemplo, não trabalha num feriado, num sábado, num domingo e tal. É o rito, exatamente. É o rito. E também é enxugar gelo, porque ser numa cidade de polo, como Santos é, tirando a Praia Grande que está um pouco mais equilibrada, se você não tem hospital médico em Cubatão, o pessoal de Cubatão vem para Santos. Vem para Santos. O pessoal da área continental de São Vicente vem para Santos. Ia para Cubatão e vai para Santos. Então acaba a cidade. Se eu sei que tem um plano de castração bom lá na Praia Grande, Eu vou para a Praia Grande. Se eu estou numa cidade perto, eu pulo para a Praia Grande, arrumo endereçozinho lá, tal, como pulam para a creche, tal. Então se a gente não pensar na região metropolitana, a gente não vai conseguir resolver a questão que São Vicente, você pode pôr um pé em São Vicente e um pé em Santos. Então fica bem difícil. Então acho que a questão é metropolitana. Eu já participei de uma reunião dessas que o Cadu falou no Guarujá e eu acho muito importante. Às vezes a gente dá aula no dia, mas quando eu posso eu vou para assistir, para pegar ideias, colaborar. Eu acho importante. Eu acho que condição tem, né? Eu acho que a gente tem condição de se unir. Se a gente tem condição hoje, por exemplo, o Condesby vai estar apresentando o raio-x da saúde e a partir desse raio-x eu tenho certeza que esse problema que você está citando, Filete, a saúde hoje é um problema muito grande na nossa região justamente pelo fechamento de hospitais, né? E aproveitando o gancho, agradecer o prefeito Mourão que é presidente do Condesby que nunca o Condesby chamou a União dos Vereadores para participar e hoje nós temos assento lá. Hoje nós vamos participar da reunião da saúde e é muito importante. É a integração da visão metropolitana, né? É isso, e tem que ter porque às vezes a Praia Grande ela recebe e tem muitos leitos esses dias a gente estava vendo dos 20 leitos de UTI que tem em Praia Grande 11 era de Peruíbe e Mongaguaitá, hein? E assim, não adianta a gente só pensar no nosso lado, sabe? Puxar a sardinha só o nosso lado, né? O gatinho, a capatinha, né? Puxar a sardinha e deixou... Não, tem que ver a questão metropolitana mesmo porque se é bom só para a minha cidade não é bom para o todo. Eu acho que mais do que isso eu acho que pensando metropolitanamente a gente consegue impulsionar a região de uma maneira diferente, não é mesmo? E já que o nosso assunto são os animais de estimação é bom que quem tem um saiba que o bichinho também sente frio. Uma escola de recriação canina de Santos está organizando uma campanha para arrecadar agasalhos e cobertores. A jornalista Sandra veio fazer a parte dela trouxe para a doação um lote de mantas para cachorros. Eu avisei, assim, inicialmente vários amigos, várias pessoas e consegui um lote de tecido soft lá em São Paulo e fui buscar. Então, são metros e metros que dá para fazer tanto roupinha quanto mantinha para vários cães que foi bem legal. Sandra é uma das colaboradoras da campanha do agasalho promovida pela Escola de Educação e Recriação Canina Matilhar. Tudo o que for arrecadado vai ser entregue a um grupo que cuida de animais abandonados na região central de Santos. O que fazer para quem quiser doar? É só vir aqui no Matilhar que fica na rua Doutor Carvalho de Mendonça número 548 e fazer a doação. O nosso estabelecimento está aberto de segunda a sexta em horário comercial e sábado das 8 às 17 horas. Em uma segunda etapa da campanha a escola vai distribuir o material também aos moradores de rua que possuem cães como seus companheiros. A gente já tem um grupo de voluntários aqui no Matilhar e a gente vai para a rua para fazer essa ação para promover essa ação de levar mais agasalhos para os cães de moradores de rua e também algum tipo de alimento para eles. Campanhas como essa são mais que necessárias. Os cachorros sentem tanto frio quanto a gente porque como nós eles são mamíferos de sangue quente. A única diferença é a quantidade de pelos no corpo. Nos pets quanto a maior a camada de pelagem menos frio. Quais são as doenças que a friagem causa nos animais principalmente nos cachorros? Pode causar problemas respiratórios por exemplo como pneumonia laringotraqueites sinusites conjuntivites pelo frio por exemplo às vezes ventos desencanados às vezes o animal que fica na friagem no sereno com as temperaturas mais baixas aqui na região da Baixada Santista os cães não estão acostumados então consequentemente pode essa mudança de temperatura do outono para o inverno pode causar alguns problemas em alguns cães. E também os problemas osteoarticulares por exemplo os animais que tem alguns problemas tipo na coluna lombar na coluna vertebral enfim cervical enfim nas diversos segmentos da coluna ou problemas de articulações tudo no inverno sempre o animal sente mais se você for num consultório por exemplo os problemas osteoarticulares hoje os problemas respiratórios eles estão em alta sobre outros problemas que acontecem mais no verão. Filete quais são os outros cuidados vou continuar a tua entrevista do VT vou trazer pra cá pra ouvir quais são os outros cuidados que os donos de animais precisam ter nessa época mais fria? Ah por exemplo se o animal ficar no quintal tentar de uma certa maneira limitar ele pra não ficar no sereno se for um animal de pelo curto roupinha água fresca comida de boa qualidade e se for um animal de casa cuidado com ficar dentro de casa com ventos encanados se for depende as pessoas hoje trabalham muito elas saem muito cedo com os cães na praia na rua e também à noite então um pouco mais temperatura 17 15 graus os cachorros sentem essa queda de temperatura? sentem o cachorro também quando a gente colocou ele pra dentro de casa o cachorro fica no sofá fica na cama ele virou meio humanizou um pouco então aquelas raças aquelas raças mais que aguentavam labrador retriever hot valley mesmo se você quiser pegar um hot valley da Alemanha o pelo dele é grosso aqui já foi uma o husky siberiano então eles tiveram uma adaptação pro nosso clima tropical e com isso nesse periodozinho de frio eles sentem um pouco mais aquela corrente de vento que passa pela frestinha da porta assim ela pode também impactar animais menores? com certeza quando você está com alguma gripe algum resfriado você vê como impacta na vida da gente aquela frestinha se você não está bem de saúde você vai sentir esse ventinho fácil então os animais também sentem você vai por uma toalha por algum dispositivo pra evitar isso campanhas como essa são extremamente importantes né Cadu? a gente viu que o empresário o dono da escola ele vai destinar tudo que for arrecadado pra animais de rua o foco da campanha são animais de rua porque eles também precisam se aquecer né? é verdade e assim o bem legal assim que às vezes até pra questão da proteção animal às vezes as protetoras as pessoas elas querem tirar o problema da frente então elas elas veem assim um morador de rua com um animal com um cachorro pode ter certeza que esse animal está muito melhor tratado do que muito animal dentro de quintal de muitas pessoas que está confinado a uma corrente com tamanho assim extremamente menor num tão livre e assim o carinho tem uma uma cumplicidade entre o morador de rua e os animais muito grande é o único é o membro da família dele então assim é o seu companheiro né? e a gente tem que tentar contemplar com esses cobertores esse pessoal que mora na rua porque com seus animais porque eu acho que esses que mais precisam essa é uma bela essa é uma bela iniciativa e não tentar tirar o animal do morador de rua não não é porque eu concordo com você aqui em Santos existem alguns moradores de rua que já se transformaram inclusive em personagens mesmo porque você passa o cachorro está lá com ele está alimentado tem água está bem tratado e é amado amado o que assim para mim é mais importante a gente tem uma pergunta é isso? pode pôr na tela por favor é a Mariana Ferreira de Praia Grande tenho dois cachorros e vou me mudar de uma casa para um apartamento qual a forma de adaptá-los para evitar a bagunça meu Deus Mariana Pereira desculpa Mariana eu acho que ela vai ter que arrumar um espaço de manhã na agenda dela e à noite para ela sair com os animais na rua vacinar os animais vermifugar sair com eles na rua porque eles vão ter que se cansar ou arrumar por exemplo como o seu cachorro que está numa escolinha ou arrumar um passeador confiável para passear com eles eles vão ter que gastar energia senão eles vão acabar com a casa é, eu não sei qual a idade dos cães que tipo de raça é se eles são muito agitados se não são mas a tendência é que eles tenham que gastar essa energia que eles gastavam no quintal nesse apartamento de algum jeito mais ou menos 3 anos está dizendo pode aliar pode aliar por exemplo ela pode por exemplo pegar uma bicicleta ou ir andar na praia ou na região dela na praça com um cachorro ela pode andar um quilo uma vai uma hora como ela sempre faz dependendo do tamanho do cachorro meia hora de manhã meia hora da noite com o cachorro vai ser bom pra ela e bom pro animal então ela pode conciliar o importante é que ele gasta energia exatamente você citou rapidamente a questão da vacinação os donos de animais hoje estão mais conscientes sobre a importância de manter a carteira de vacinação em dia Filete sim há uma parte sim outra parte não mas uma parte acho que não pega tudo as doenças mas assim já existe uma consciência todo mundo pelo menos sabe ó, vacina o meu cachorro tá atrasada eu não dei a vacina por causa disso que ele ficou doente as pessoas se não vacinam tem uma consciência que deveriam vacinar é, e isso é importante pra saúde do animal e pra saúde da família sim, até vocês da imprensa sempre batendo nessa tecla os veterinários protetores vereadores hoje da causa eu acho que as pessoas tem muita consciência disso a gente tem pouco mais de quatro minutos Cadu eu queria que você deixasse um recado pra quem tem interesse por exemplo de ajudar a causa dos animais abandonados lá em Praia Grande então o meu recado é quem quiser ajudar procurar o centro de controle zoonose do município lá a gente tem um projeto que as pessoas podem ser voluntárias e passear com os animais de lá nós temos um projeto bicharada que a gente pede que as pessoas vão conhecer um pouco às vezes muita gente fala sem conhecer mas é legal ir conhecer a nossa CCZ de Praia Grande legal conhecer o nosso projeto bicharada e se tiver algum animal pra doar com a intenção de doar nos procurar também o nosso telefone é o 3495 4003 3495 4003 porque a gente tem feiras de adoção só que a gente só trabalha com animais castrados e quase de quinzenais de quinze em quinze dias a gente tem umas feirinhas e a gente consegue um número legal de adoção consegue isso que eu ia te perguntar a Praia Grande está com essa cultura a Praia Grande é uma cidade muito nova 50 anos e a gente não tinha muito essa cultura hoje a gente tem bem essa cultura e nós temos muita casa em Praia Grande isso é muito importante e vocês acompanham a administração você como vereador a administração acompanha depois desses animais como é que eles estão sendo tratados o pós-adoção na verdade a gente tem um grupo de voluntários muito grande então a gente tem voluntários em cada bairro esses voluntários acompanham sim até porque eles são até chatos nessa questão você vê a pessoa que dá uma ração que não é a ração que eles gostariam que desse e já vão lá e criticam ah não tem que ser uma ração de melhor qualidade e tal e é bem legal isso porque acompanhamento existe e é muito importante na verdade eu acho que o grande recado que a gente deixa aqui hoje nesse programa é a questão da importância da posse responsável seja um animal de rua seja um animal de raça quando você pega um animal você tem que saber que ele não é um produto que ele vai exigir atenção cuidado e sobretudo muito carinho não é mesmo? é verdade Filete muito obrigado pela tua participação tenha um dia excepcional porque hoje o dia é especialmente seu parabéns ficar mais velho não mais velho não mais experiente e eu aqui renovo os votos de muitas felicidades muito obrigado eu queria agradecer a produção o Cadu você também pelo programa e esperamos voltar outras vezes Cadu muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no nosso programa para falar de um assunto tão importante e tão necessário eu que agradeço participar do programa ainda na presença do Felete para a gente muito importante obrigado mesmo de coração a gente teve aqui todos nós eu e Cadu uma aula o Bom Dia Baixada fica por aqui amanhã vamos falar sobre os destaques do setor portuário esta semana entre os temas que iremos repercutir está a passagem do maior navio no Porto de Santos ele deve deixar o Porto ainda hoje a capacidade da embarcação é de 6.500 containers e esse é só um dos temas então você não pode perder a nossa agenda do Porto amanhã não esqueça também de curtir nossa fanpage no Facebook onde você encontra todos os nossos vídeos e a nossa página no Instagram e no Twitter durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal eu volto amanhã às 8 horas da manhã tchau Tchau